Eduardo Barão já por aqui para contar para a gente sobre a viagem histórica do presidente ucraniano aos Estados Unidos. Bem-vindo, Barão. Olá, Gabi. Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. O presidente Volodymyr Zelensky chegou agora há pouco em Washington e daqui a pouco estará na Casa Branca. Daqui a meia hora está marcado um encontro com o presidente aqui dos Estados Unidos, Joe Biden. É um deslocamento feito de surpresa, de última hora, e cercado de segurança. Zelensky recebeu o convite do Congresso americano e também da Casa Branca, depois todo o apoio dado aqui pelos Estados Unidos, pelo governo do país, durante essa guerra com a Rússia. O presidente Joe Biden deve anunciar um novo pacote de cerca de R$ 9,5 bilhões para auxílio humanitário e também equipamentos nessa guerra. Desde o início do confronto, os americanos já mandaram mais R$ 200 bilhões em recursos para a Ucrânia. Só que essa viagem de Zelensky a Washington gerou reações em Moscou. Numa reunião nesta manhã com os principais comandantes do exército russo, o presidente Vladimir Putin afirmou que o país segue desenvolvendo seu potencial militar e deixou claro que entre a preparação de combate não descarta a utilização de armas nucleares.